Hoje a gente vai falar de algo surreal que rolou mais cedo. Senta aí que a história é pesada. Imagina só, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, curtindo um dia tranquilo num campo de golfe. Só que do nada. Tiros. Sim, tiros. Mais uma tentativa de assassinato contra o cara. O suspeito? Um tal de Ryan Wesley, que já andava falando mal de Trump nas redes sociais. Pois é, parece que o ódio foi longe demais dessa vez. E não demorou pra galera começar a reagir. Primeiro, Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, já soltou no Twitter, ou melhor, no X agora, né? Que ele e a esposa ficaram chocados com a segunda tentativa de matar Trump. Mas aí ele mandou aquela. Não dá pra contar só com a sorte, né? Será que ele sabe de mais coisa do que a gente? O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, também comentou, mas numa vibe mais diplomática. É bom que o Trump esteja seguro. Tranquilo, mas claramente preocupado. Já Viktor Orban, lá da Hungria, foi mais direto e disse que a vida de Trump tá em perigo até a vitória dele. Que vitória? Do que esse cara tá falando? Tem algo a mais rolando aqui, hein? Enquanto isso, o FBI já tá em cima do caso, tratando tudo como uma tentativa séria de assassinato. E o detalhe? Trump tava a uns 400 metros do atirador. Deu tempo de escapar dessa. Mas fica aquela pergunta. Será que era só pra dar um susto? Ou tem algo maior vindo por aí? E essa história, meus amigos, tá longe de acabar. Fiquem ligados que eu vou trazer mais novidades assim que surgirem. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada e me conta aí nos comentários. O que vocês acham que tá por trás desse atentado? E aí E aí E aí E aí